Ações de conscientização durante o Maio Amarelo são realizadas com crianças no Vale do Aço. Em Timóteo, o projeto Transito Holândia funciona para educar e orientar os pequenos quanto à sinalização, entre outras regras. A reportagem está aqui, pode balançar. Hoje a aula para essa turma do ensino fundamental de uma escola pública de Jaguara Sul foi diferente. Na pista da Transito Holândia, os estudantes puderam compreender na prática as noções de trânsito repassadas em salas de aula. A importância deles ficarem conscientes no trânsito, ensinar também aos pais que muitos deles fazem em questão de pressa, coisas erradas no trânsito, na via, causando assim grandes acidentes na faixa. Eles servem como de olheiros para os próprios... Isso mesmo, ajudam bastante. O projeto Transito Holândia faz parte do programa de melhoria da qualidade de ensino nas escolas, desenvolvido em parceria entre o setor público e o privado. O objetivo do programa é que os alunos repassem as informações que aprenderam, tanto na teoria como na prática. É impressionante o quanto eles colocam em prática aquilo que é transmitido dentro da sala de aula. O projeto este ano está fazendo 25 anos e nós temos visto esse avanço crescente no aprendizado das crianças. Os professores são muito dedicados, eles levam esse conhecimento em sala de aula com atividades extras. Além da cartilha que é fornecida a eles, eles fazem trabalhos nas outras matérias, que trazem aqui toda a diferença quando vêm para a prática. Agora é hora de aprender na pista. Há sinalização em cada esquina, vertical e horizontal. Por isso, é preciso bastante atenção. Aqui na Transito Holândia também tem fiscalização e penalidade. Se o aluno não obedecer a parada obrigatória, avançar o semáforo e não respeitar a faixa de pedestre, ele também será punido. A punição é apenas uma reflexão. Se descumprir alguma regra de trânsito, o estudante apenas perde o direito de continuar a pedalar. Nós temos trabalhado muito com a consciência que quando se envolve crianças no trânsito, infelizmente, é o óbito. O que nós temos visto na crescente de acidentes envolvendo crianças é sempre a gravidade máxima, porque a estatura física deles impede o fato de sobrevivência. E então, aqui, nós sempre retratamos com ele o fato de que não observou, infelizmente, você foi atingido e está morto. E esse morto significa ficar ali no cantinho? É, ficar repensando no momento em que teve a sua infração e que poderia ter evitado. A Lara Gabriele, de 9 anos, não descumpriu as regras. E sem nenhuma advertência, ela ainda conta sobre o que aprendeu. Aprende sobre o trânsito. Sobre parada obrigatória, mais o que? Não pode estacionar, semáforo, sinal. A previsão é de que mais de 2 mil alunos visitem a Transitolândia. Tem que ter muita atenção no trânsito e também tem que seguir as regras. Porque senão... Pode acontecer um acidente. Eu aprendi a andar nas calçadas, não ficar à toa na faixa de pedestre quando passar, porque pode vir um carro e tomar um acidente. Parada também? Sim. Tem que respeitar os pedrestres, olhar para o lado e para o outro e tomar muito cuidado. E viva a Transitolândia, né? Viva a educação, as nossas crianças. Eu gosto de reportagem assim. Quanto antes aprender sobre legislação, melhor será, né? E aí E aí